Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo uma vídeo pra vocês E gente, esse vídeo aqui com certeza não é uma gameplay Mas é um vídeo aviso galera, que eu vou até sentar aqui pra falar pra vocês Comprei aqui um tripé, pra gravar esses vídeos assim Opa, deixa eu jantar aqui Nossa, tá torto, peraí Bem melhor Então gente, bem, eu tô fazendo esse vídeo aqui aviso Pra dizer pra vocês que uma nova era vai começar no meu canal Sim velho, vai acontecer grandes mudanças Pra alguns não devem ser mudanças tão grandes, mas pra mim é, com certeza pra mim é E gente, eu pesquisei, fiquei investindo várias vezes Desde quando eu, desde quando eu, desde bem antes velho Que eu sonhava em fazer isso, que é gravar mano, no meu PS4 É, eu não sei se vocês, eu não sei se vocês já falam no canal, mas eu tenho sim um PS4 É meu, é meu videogame Bem, eu tenho dois, que é um videogame retrô e um PS4 Mas, principalmente PS4 Bem É, como eu posso dizer pra vocês Eu sei que muitas pessoas gravam no PS4 Só que tipo, eu não sabia, quando eu fui pesquisar no YouTube Eu via vídeo de os caras dizendo que tem que comprar uma placa de captura Essas coisas, quando é que tá no notebook pra gravar Eu não sei, umas gambiarra gigante Mas, eu descobri galera, que dá sim Para eu como gravar Pra eu gravar né, no PS4 Sem precisar comprar essas tranqueiras todas Até porque eu não tenho dinheiro Se inscreve no canal aí galera, pra eu ganhar dinheiro aí Então galera, continuando falando aqui Ô galera, eu liguei aqui a lanterna pra vocês me enxerguerem melhor Que eu acho que tá bem escuro esse quarto aqui Então galera Eu quero começar agora a gravar vídeo de PS4 Então eu fiz esse vídeo pra vocês irem aí embaixo nos comentários E dizer se vocês querem, véi Vocês podem dizer o jogo Que quiser assim que eu grave, véi Eu tenho bastante jogos no meu PS4 Eu tenho vários jogos que eu queria fazer sério Tem alguns que eu já zerei, mas Eu queria zerar jogos Seus que eu nem zerei Eu tenho também Fortnite galera A gente pode jogar Fortnite, caramba Tipo, e se eu vou ir mais com esses vídeos assim Eu posso começar a fazer lives, véi Sim, dá pra fazer lives Tipo, jogando com os inscritos Fortnite Zerando um jogo Live até zerar Mano, muita coisa boa Mas Isso daí vai tá na mão de vocês Vocês que vão aí abaixo dos comentários E dizer Se eu devo fazer isso ou não Eu tô dizendo Na minha opinião vale muito a pena E aí vai ser muito bom Mas Pro pessoal aí Vocês também podem dizer Porque talvez tenha pessoal aí que goste Mesmo dos meus vídeos no celular É Eu falei das coisas boas Mas também tem as coisas ruins galera Bem Pro eu gravar um PS4 Eu não sei muita coisa É a minha primeira vez Porque antes de eu Criar esse canal aqui Eu já tinha um antes E Tudo que eu aprendi naquele antes Eu melhorei nesse daqui E no PS4 eu tipo Nunca gravei Eu não sei se eu Devo falar alto Baixo Não sei editar Direito Quer dizer Eu achei um aplicativo Que dá pra editar Mas eu só vou fazer Mínimas edições Como cortes Não vou botar memes Só cortes Assim Exemplos E Isso também galera Eu também não sei Botar thumbnail Quer dizer Eu ainda não pesquisei Como colocar Mas Eu vou ver E tentar aprender E Deixa eu ver Como eu posso mais falar Então galera Se vocês já gravam Se vocês tem um canal E já grava bastante tempo No seu PS4 Vocês podem Ir aí nos comentários E deixar aí Umas dicas De como Eu só quero uma dica De como colocar thumbnail E como Como editar Melhor né Porque O aplicativo Que eu vou usar No PS4 Pra editar É o Share Alguma coisa Assim Você deve saber o nome Mas é um Share Alguma coisa Não sei falar Mas Eu me esqueci Mas É assim mesmo Então galera Eu fiz esse vídeo Curto aí Nem precisa Deixar like Mas Se vocês puderem Compartilha aí O vídeo Pros seus amigos E fala aí Como a nova era Vai começar No meu canal Por favor Me ajuda aí A chegar aos mil inscritos Beleza Estamos cada vez Mais perto Estamos perto De chegar aos 900 Quando chegar aos 900 Só vai faltar quanto? Só 100 Só 100 pessoas 100 pessoas é o que? É um Um colégio Um colégio Então Invadem os colégios Pra arranjar Esquilho de brincadeira Não faça isso não Pelo amor de Deus Mas Vai lá Carinhosamente E pede Se inscreve no canal Zero Games Beleza pessoal Então É isso Agora tá na mão de vocês Valeu Falou E Fui E aí Tchau.